Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vingloria Inscrito Vinglorioso, dá like antes do vídeo, carrega Bom pessoal, hoje trago aqui para vocês mais uma partida ranqueada solo Bom, deu uma ban aqui na petal Eu estou querendo jogar hoje na lane, estou em primeiro Eu poderia aqui escolher um suporte, vamos ver aí o que o pessoal vai querer ali Bom, até o momento segundo ali da nossa equipe, não marcou o que ele quer Cara, já que é temporada de inverno, vamos jogar com alguém que tem poderes de gelo? Bom, parece que os dois ali querem ir na jungle Então eu vou como suporte, vamos com ele Com Scarf, ah Jeff, mas Scarf tem poder de fogo, filho, nós vamos é com skin 3, meu menino Vamos com skin 3 aqui que o poder é de gelo, vamos ver aí se eu consigo fazer bonito com Scarf Mas vai depender também aí de qual herói adversário eles escolheram e escolheram ali o Vox Bom, o Vox é um herói muito poderoso, só que eu não acho ele uma grande ameaça assim para o Scarf Eu acho que eu posso até agressivar para cima do Vox aí e complicar um pouquinho a vida dele Vamos ver se eu consigo fazer isso aí na prática, né? Porque na teoria é fácil falar, cara, é fácil falar, quero ver, é fazer, moleque Pessoal, o YouTube não está enviando os vídeos novos para todos os inscritos do canal Então se você é inscrito do canal e não quer perder nenhuma novidade Eu recomendo que vocês acompanhem a nossa página no Facebook e no Twitter O link de ambas estão aqui embaixo na descrição Vai lá, curte a nossa página no Facebook e no Twitter Porque lá eu sempre aviso quando tem novidade aqui no canal E se possível ativa as notificações lá também no Twitter e no Facebook Agora a transição! Ai que vontade de você, garota! Isso aí pessoal, já estamos aqui em jogo, já estamos saindo da base Vamos ver como irei me sair aqui nessa ranqueada solo Pessoal, essa é a primeira vez que jogo com o Scarf aqui no canal Em uma partida ranqueada solo E acredito que também é a primeira vez que jogo com o Scarf com essa skin aqui no canal Então vamos lá, não tem situação melhor para usar essa skin do que agora no inverno Cara, é bonito demais de ver o Scarf skin 3 agora na temporada de inverno Bom, vamos lá, vamos nos concentrar aqui no farm Não dá para perder aí para o Vox no farm Não posso deixar ele crescer Bom, o Scarf também é um herói muito forte no final do jogo Então ele também não pode deixar que eu farme muito, cara Pessoal, se eu ficar calado aí por algum instante Ou tiver algum corte aí É por conta de barulhos, cara Tá tendo muito barulho aqui na rua hoje Então se tiver algum corte aí Ou eu ficar calado é porque eu cortei o áudio aí por algum instante Para não atrapalhar aqui na gameplay Pera aí que o Fim ali tá sofrendo muito dano, garoto E travou? Volta! Caraca, travou tudo aqui, menino Vamos lá, vamos lá Cara, dava para finalizar alguém ali se não tivesse travado, hein Mas tranquilo, tranquilo, faz parte O Arda ali sinalizou para eu tomar cuidado Então no caso ele não quer que eu avance Então é isso que eu farei Não irei avançar muito E ficaria aqui farmando tranquilamente, malandramente, meu amigo Pera aí Cara, agora tá bem complicado Obrigado nessa nova atualização aqui do Vengory Em a questão de voltar para a base para comprar, cara Você tem que pensar bem no momento que vai voltar para a base Eu recomendo que faça isso Quando você avançar suas tropas para debaixo da torre do adversário Você pode correr lá rapidão Comprar uma bota e comprar o que você tiver que comprar E vir o mais breve possível para a sua lane, cara Opa, tô perdendo o farm de graça aí Mas não tem problema, vamos recuperar lá na frente Ó, já chegou ali o Arda, um Glaive Eu acho que agora vai dar para sair um gank aqui, hein Ó, o Vox ali já sofreu muito dano, cara Ele tá sem mana alguma Então ele não pode nem ao menos escapar ali com sua primeira skill Já sinalizei, vamos para cima Não, caraca Não ajudou muito, não ajudou muito o Glaive Mas tá tranquilo Isso aí, cuidado, cara Cuidado com o Taka aí Eu acho que a composição da nossa equipe tá bacana, cara Eu acho que pelas composições aqui Nossa equipe tem uma vantagem aí O Glaive tem uma vantagem sobre o Taka O Skaf não é um herói fraco contra o Vox Eu acredito que eu vou conseguir aí me manter bem contra o Vox E conseguir causar bastante dano nele aí E ajudar, auxiliar o Glaive ali a eliminar Porque vai ser bem complicado também solar o Vox aí Tem que tomar cuidado, peraí Isso aí Eu acho que já comprei o necessário até o momento Já dá para fazer um estrago lá na frente Meu fechamento é você Garota Cheguei, viu pai Cheguei O Jeff chegou Cadê, cadê, cadê Cadê o Vox, menino O Vox foi para a base Então é a hora do Jeff farmar tranquilo aqui Isso aí Sem um adversário fica fácil, hein Jeff Fica fácil Olha o fim ali Eu vou tentar causar um dano na torre Vamos ver se dá Isso, deu para jogar ali Agora é recuar, cara Tomar cuidado aí que o Taka pode se aproximar a qualquer momento E tá aqui O Vox chegou, cara Agora eu e ele E vamos ver O que é que o Jeff vai fazer em cima do Vox É Não deu para fazer muita coisa Só causei um medozinho ali Taquei umas bolinhas Mas tá bem, tá bem Já deu para dar uma amedrontada ali Mostrar quem é que manda aqui na parada, amigo Cara, eu acho que eu já vi esse Vox em algum lugar Eu acho que é um inscrito aqui do canal Vamos ver Se eu tiver ele adicionado como amigo no final do jogo Então provavelmente ele deve ser um inscrito aqui do canal Olha, eu vi o Taka ali, cara Olha o Taka ali Bandido, rapaz Vai, Jeff Faz o estrago, filho Cadê o Taka? Vai, Jeff Ah, não deu Calma, espera Aguardo o momento certo O Taka tá por aqui, cara Bola Isso Vai morrer Isso aí, garotinho Acabou morrendo ali E agora é hora de ir para cima desse Vox, cara O Vox tá vacilando Foi abatido também Já uma dupla eliminação aqui É, meus garotos Tá vendo aí Que o Jeff não tá de bobeira, não Ai, quem achou que o Skaf é fraco, cara Ai, que herói maravilhoso, cara É só ter paciência, cara O Skaf é um herói com dano absurdo E não é um herói ruim pra você jogar umas ranqueadas aí É um excelente herói Mas claro, vai depender aí de quem seja seu adversário, cara É, possa... Porque todo herói no Vainglory Tem alguém que tem vontade sobre ele Todo mundo me pergunta todos os dias Jeff, compro qual herói, qual o herói mais forte do Vainglory, blá, blá, blá Pessoal, eu imagino os heróis do Vainglory Como um jogo de pedra, papel e tesoura Eles... Cada herói é forte contra um determinado herói Mas ele é fraco contra outro tipo de herói Então nenhum herói aqui é 100%... Eita, vai dar, hein Vai dar bom, hein Ah, causei um estrago ali Continuando, nenhum herói é 100% poderoso É forte contra todo mundo Opa, rapaz Agora deu ruim Ah, cadê, cadê? Vai, vai, skill Ah, demorou pra carregar ali a skill, cara Cuidado aí, Arran Cuidado, cara Opa, deu lag ali Mas Jeff causou muito dano em cima do... Do Vox ali Olha o dano que o Vox tá sofrendo Caraca Ah, agora o ultimate vai dar bom, hein Vai dar bom, rapaz Vai dar bom Ah, não causou tanto dano assim Minha build ainda tá fraca até o momento Mas beleza Vou tentar ajudar aqui o pessoal Olha ali Cara Eu não vou não, velho Eu tô vendo ali que o Taka tá com pouca vida Mas Não vou me arriscar a correr atrás dele, não Sinceramente Não dá pra correr atrás dele O Taka tem uma mobilidade ali monstra Ele pode pular com a ultimate E quando eu for Taka ele Ele pode usar a primeira skill ali E não sofrer dano algum Então é melhor Ficar apenas com essa torre E recuar Infelizmente o Arran ficou pra trás Foi abatido Mas beleza Agora o meu papel É proteger essa torre aqui sozinho Vamos ver se eu consigo, né Vamos lá Eu tenho que manter a distância, cara Eu não posso ficar próximo aos meus minions Para não sofrer dano Cara, eu tenho que levar logo os minions desse cara Ele tá começando a complicar minha vida aqui Tá, vamos aguardar um pouquinho Mais um Tá aí Ok, ok, ok Eu acho que já dá pra voltar pra base agora A torre está em segurança Consegui proteger aqui E fechamos aqui O primeiro item da nossa build O próximo será um Broken Heat O Glade tá parado ali na base, cara Espero que ele não nos abandone não, hein Volta, Glade Volta que eu quero vencer, garoto Volta que o Jeff quer ganhar esse jogo, hein Cara, meu ping tá subindo sempre pra 300 Tá algum chato Porque no meio da TF aí Não atrapalha tanto Mas se der uma travadinha ali Eu posso até morrer nem perceber, cara Ou sofrer alguma skill Ih, Jeff, corre que vai dar ruim Caraca Eu tenho que dizer a volta no momento certo ali Que acabou sendo puxado Foi o Arran e vai ser abatido, cara Mas não Ele conseguiu utilizar seu ultimate ali Impediu a passagem dos adversários Agora Onde está o Taka Eu tenho certeza que ele não foi pra Jungle, cara É uma situação favorável pra ele aí Olha lá Só sabia que ele não tinha corrido pra Jungle, véi Agora complicou Corre, Arran Sai daí Não fica aqui Deixa com o Jeff que ele resolve Só cai fora Se tem alguém aqui Não tem Mas vamos ficar cuidadosos, né Vamos ficar cuidadosos Olha lá Uma mina Pô, tem um monte de mina ali, cara O Glaive até um momento não saiu da base, cara Eu acho que ele vai nos abandonar mesmo Poxa A partida tá bacana, cara Eu não quero parar agora Quero vencer isso aqui Ah, herói aliado Desertou da partida Infelizmente O Glaive acabou saindo ali Mas acabou voltando também, ó Beleza Ele caiu Mas voltou ao mesmo tempo Então Tá de boa Não prejudicou o jogo Vamos dar continuidade aí Vamos vencer esse negócio, cara Opa, opa Já tô correndo, pai Já tô correndo Cuidado aí, Arran Cuidado, filho Ó, o Glaive tá ali na Jungle, cara Menos mal Menos mal Não daria pra vencer esse jogo sem o Glaive, cara Ele é essencial nesse jogo, o Glaive Eu preciso dele aqui pra causar bastante dano lá na linha de frente Enquanto eu Fico lá atrás, cara Recuado, causando dano à distância Essa é a estratégia da nossa equipe, cara Eu não vou ficar na linha de frente em momento algum Eu sou papel Não sou louco E vamos lá Quero enfocar o Vox E é isso que vamos fazer, cara Não deu não Deu tudo errado aqui O Kim conseguiu acertar duas skills ali em mim Então complicou pra nossa equipe aí Essa iniciação Bom, vamos lá Vamos tentar farmar um pouquinho mais aqui E na primeira oportunidade Eu vou tentar agressivar em cima desse Vox, cara Tem dois players aqui Ó lá O Taka tá ali Tomar cuidado com esse Taka, cara Olha ele ali Opa Passou perto, hein Ó o Taka caiu pro outro lado ali Vamos ficar ligado nele, cara Ele tá malandrão Calma aí, Ardance Ô Ardance Tá de brincadeira Assim você só me atrapalha, filho Opa Ó a bota do menino Menino ligeiro esse Taka, hein Ah, rapaz Mas... Ah, o Vox conseguiu escapar Agora eu fiquei longe aqui do confronto Complicou demais agora aqui pra nossa equipe Mas Eu vou causar dano e tentar amedrontar a longa distância E é o que eu tô conseguindo fazer, cara Opa Boa, Jeff Conseguiu mais uma eliminação ali Consegui abater o Taka Agora vamos pra cima desse Vox, cara Que tá dando mole ali Poxa O Kim ficou na frente, cara Mas beleza Vamos caetando aí Que o Vox vai dar mole E vamos pegar... Ah, errei Caraca O Jeff errou a skill Inacreditável, cara Errei pouco ali a skill Dava pra ter eliminado aquele Vox, cara Ó a vida do Vox como tá Tá de brincadeira, né, moleque É, mas agora eu tenho que recuar Porque essas minas aí também Fizeram um estrago ali É... Cara, o jogo tá bacana até agora Eu consegui boas eliminações Tô com um farm até bom 130 de farms em 14 minutos Não é um farm tão ruim Ao menos tá melhor que o Vox, cara O Vox tá com 100 de farm até o momento Então já tem uma vantagem aí sobre ele Além das eliminações, claro Ele tá com flag de 2 barra 4 Cara, se eles não avançarem Eu vou pressionar essa torre, hein Minha equipe tá toda aqui, ó Não tem ninguém aqui Então o Vox foi pra base Foi fazer compinhas E Jeff vai castigar essa torre, cara Glaive chegou ali pra ajudar E tá aí Mais uma torre cai Olha ali, cara Olha onde tá o Vox E vamos pra cima dele, moleque Vamos pra cima dele O foco é o Vox E tá quase, tá quase O Fih utilizou um Funtem ali E ajudou muito o Vox Agora complicou, cara O Fih tá bem na minha frente ali Eu não tô conseguindo acertar as skills E vai complicar agora Eu vou ser abatido, cara É Eu tentei, mas não deu Fui o último a ser abatido da nossa equipe ali Então eu consegui me manter vivo Manter a distância Entretanto, meu posicionamento não ajudou muito O Fih se manteve sempre Entre os heróis adversários O Vox e o Taka E eu Então todos os meus ataques bateram no Fih Ele tancou tudo Enquanto isso, o Vox e o Taka Ficou ali, cara Fazendo a festa Conseguiram eliminar ali O Glaive O Adam E logo em seguida Ficou somente eu ali Cara, eles tão levando a Kraken A Kraken foi solta O jogo complicou demais agora, cara Complicou demais Para quem tava reclamando aí Jeff, suas partidas ranqueadas tão muito fáceis Tenta subir mais esse ranking aí Pra pegar partidas mais difíceis Tá aí, cara O jogo agora deu uma complicada Porque os caras tão com a Kraken, cara E aí, o que é que vamos fazer Pra poder virar isso aqui? Bom Vou atacar essa Kraken aí A longa distância mesmo Tentar judiar ela um pouquinho Antes que ela chegue na torre, cara O máximo que ela vai levar É apenas uma torre mesmo Não pode levar mais que isso De forma alguma A Ultimate Eduarda aí Deu um tempo E aí, puxou todo mundo Rapaz Agora complicou demais Cara Qual que é essa Kraken, cara Cuidado aí Que esse fim tá tancando todo mundo E agora tem que correr Tive que correr Tive que correr Para não ser abatido Mas O Adam vai morrer, cara Ih, rapaz O Glaive também E agora o Jeff Tem que tomar cuidado, cara Porque os moleques Tão vindo aí, hein Deu ruim pro Glaive ali Opa Quase que deu pra levar o Taka, cara Mas Beleza Bom, pessoal Os adversários Conseguiram levar Duas torres aí Então complicou bastante Nossa vida Mas Vamos lá, cara Vamos lá Agora A vantagem tá Pra equipe adversária Eles tem mais kills Eles tem mais torres Então tá bem complicado Mas Vamos lá, cara A esperança é a última que morre Eu não quero perder Essa partida De forma alguma, cara Eu quero pegar o Rank 9 O mais breve possível Pra pegar partidas mais difíceis Aqui no Rank 8 A maioria das partidas Não tão com nível de dificuldade Tão bacana assim Para poder trazer aqui pro canal Então eu espero Subir o mais rápido possível Para o Rank 9 Para poder ter um nível aí Mais bacana De confrontos Para vocês Aqui no canal Vamos lá O Taka tá ali na Jungle Eu tenho uma visão dele Nesse momento E o Fim tá se aproximando também O Vox deu uma sumida Então eu vou tomar cuidado Dei aquela recuada Básica ali Ó O Taka tá indo em cima Do Glaive Calma aí Que o Jeff já usou a bota E tá chegando, moleque Opa Pera aí Pera aí Que tá todo mundo ali embaixo Cara Dá pra pegar o Taka ali primeiro Tô tentando manter a distância Então vai de ultimate Menino Vai de ultimate Vai Jeff Corre atrás desse Vox Sua missão é eliminar esse Vox Tá aí O Vox foi eliminado E agora é a vez do Taka Consegui acertar skill no Taka Tá aí Mais uma eliminação E agora é só levar o Fim Ele não tem como escapar É um herói muito lento É um Ace pra nossa equipe A Kraken vai nascer E tá aí Ela já tá nascendo Cara Então fica aí pessoal Fica Deixa que o Jeff leva as torres Cara Que não vai dar tanto tempo assim Pra conseguir um GG Deixa que eu levo a torre sozinho Aqui O Gleino veio junto Cara Eu vou levar Apenas essa torre mesmo Acho que já tá bacana É Vamos lá cara Olha lá Falta um pouquinho Um tempo ali Pra eles renascerem Então vou deixar o Glaive aí sozinho Que ele não vai querer recuar E vou tirar pra Kraken Cara Se o Glaive ficar ali Por muito tempo Vai ser suicídio Mesmo assim Ele conseguiu levar Mais uma torre Beleza Espero que ele escape Com vida Para não prejudicar E essa futura TF Agora que vai ser A TF do jogo Cara A Kraken tá quase Sendo garantida Ardant Protege aí moleque Boa garoto Era isso mesmo Que eu queria ver A Ultimate E a Kraken é nossa Agora foca esse Vox Cara Foca o Vox Que o Vox tá quase Sendo abatido Vai Jeff Pega esse Vox Jeff Ó o Taka aqui também Jeff Boa Jeff Agora o Vox ali ó Isso meu garoto Com a Ultimate Ah caraca Deu um stun Só falta ele cara É o Ace Pra vitória Bom ele parou Inacreditável Que ele parou ali Ele quis o kill Vai acabar sendo abatido E vai dar o Ace E tá aí Ace pra nossa equipe Com apenas Uma torre dos adversários Em jogo 21 minutos de jogo A Kraken tá aí Com a vida cheia Então Eu não preciso nem dizer Cara Mas Vou dizer mesmo assim É GG Esse jogo Foi uma porra Em cara Conseguimos aí Vencer de virada Porque o jogo complicou O Glaive acabou caindo Em um momento ali Perdemos muita torre Os adversários conseguiram Uma Kraken Mesmo assim Tá aí Uma belíssima vitória Completar aqui a build Eu ia fazer uma jaqueta De metal E essa seria Minha build Para esse jogo Eu fiquei com 150 de farms E fiquei com 7 eliminações Barra 1 Joinha pra todo mundo Olha lá O Vox é realmente Um amigo Provavelmente É um inscrito aqui no canal Essas foram as builds Utilizadas nesse jogo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Por favor Não deixe de avaliar Deixe seu joinha Aqui embaixo Comente o que achou Sobre a partida E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Até a próxima E nos vemos em How to Code Tchau Tchau